Olá pessoal sejam todos bem-vindos eu sou a Iris Lima e nesse vídeo vou mostrar como fazer esse laço esse é um laço feito com a fita 05 e ele vai ficar com aproximadamente 6 centímetros e meio eu achei esse laço muito fofo apesar que essa fita ela é perfeita para trabalhar com vários parece que todos os laços ficam perfeitos com ela essa é uma fita maravilhosa então vamos lá vou passar a medida para vocês eu vou usar essa fita é a 05 com 22 milímetros e eu vou utilizar um pedaço com 35 centímetros e aqui eu marquei um centímetro na ponta e um centímetro nessa outra ponta também é a única marcação que eu vou fazer aqui agora eu vou marcar o meio dobra igual as pontas e marca o meio e prendo um alfinete agora eu trago esse alfinete até a marcação do meio eu vou fazer essa essa dobradura bem devagar para que vocês entendam mas com mais facilidade então vem aqui dobro os dois alfinetes aqui a ponta e o meio e agora eu faço essa marcação que é a marcação do franzido também prendo um alfinetinho vou trazer essa ponta até o meio também e vou fazer a marcação do outro lado do franzido então essas são as marcações que eu preciso não vou passar as medidas essas medidas aqui para vocês porque é dessa forma você pode trabalhar com qualquer tamanho qualquer medida que você vai conseguir as marcações que precisa para medida que você for trabalhar então vamos lá aqui tá as duas pontas com um centímetro e eu vou pegar essa ponta aqui ó e vou virar para baixo e ficando assim e agora eu vou virar para dentro ó e eu tô fazendo devagar mas se mesmo assim você ainda tiver dificuldade é só você clicar na engrenagem que você pode deixar o vídeo mais lento eu vou deixar ela já inclinada assim e agora eu vou eu vou prender um bico de pato aqui só para facilitar a visualização de vocês porque eu não uso um bico de pato e agora eu vou pegar essa parte aqui cada espaço entre os alfinetes é uma dobradura dessa sendo que a gente tem que prestar atenção no formato a sequência das dobras para baixo e tá vendo para baixo e agora para dentro e essa parte aqui tá vendo e nesse alfinete tem que ficar e aqui no meio dessa fita e aí eu prendo aqui vai ficar assim agora o que eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui vou pegar essa parte aqui essa aqui nessa primeira ponta e vou virar para baixo também a sequência é para baixo e para dentro para baixo e para dentro então eu fiz e agora vou jogar para dentro e deixar a ponta inclinada e se eu prender mais um alfinete aqui um prendedor só para poder facilitar a visualização de vocês vai ficar dessa forma vai ficar dessa forma certo agora a parte que eu vou trabalhar é essa aqui porém essa aqui tá tá presa junto então eu vou ter que levar ela junto então eu venho aqui e vou dobrar para baixo assim e agora eu vou dobrar para dentro e para dentro e quando eu dobrar para dentro e eu vou acertar essa fita que ela tem que tá ali ficar alinhada uma da outra certo aqui eu vou igualar aqueles dois alfinetinhos que são o alfinete que são os dois alfinetinhos da ponta eles têm que estarem juntinhos para eu saber que ele tá certinho agora eu posso soltar um aqui prendo aqui prendo aqui e esse outro aqui aqui também pronto agora vamos lá tá vendo a linha do franzido a linha do franzido sendo que agora eu vou virar aqui para trás porque agora eu preciso trabalhar esse lado venho aqui e vou sobrepor um sobre o outro isso aqui deixa eu ver aqui como que eu porque o alfinete tá para esse lado um tá para lá e um tá para cá então eu vou prender tudo com um só e eu venho aqui pronto agora e agora aqui ó essas partes aqui elas ficam assim aqui aqui meio que se desfez mas não tem problema isso acontece aqui também é só passar o dedo e refazer e aí e aí vou soltar esse vou soltar esse e vou soltar esse aqui também porque eu consigo franzir sem precisar tá preso mas eu tô assim ó se você precisar você só solta depois solta esse também e aqui eu vou franzir ele com três pontos completos três pontinhos completos certo aqui tem essa pontinha eu vou cortar ela que eu não quero que ela fique aparecendo pronto por isso que eu gosto dessa fita essa fita ela arma muito bem e aí e aí Deixa eu puxar aqui direitinho. Vou passar a agulha aqui por dentro do franzido mais uma vez e agora eu vou jogar a agulha para baixo, vou jogar a agulha para baixo e vou cortar a linha, não precisa dar nó, cortou, já deu o nó para o próximo laço para não acontecer aquele de você ir lá e franzir o laço e a linha está sem nó, quando você puxa todo o seu trabalho é desperdiçado, então cortou a linha deu um nozinho, cortou a linha deu um nozinho. Cada etapa aqui eu vou dar uma arrumadinha, porque eu quero o laço bem arrumadinho, bem bonitinho. Cadê o bico de pato dele, que é o problema? Na verdade esse bico de pato aqui eu vou recuperar ele, porque eu estava gravando um vídeo e... Então vamos lá. É bom que eu já mostro para vocês, é porque teve um lacinho que ficou tortinho e eu tive que refazer. E eu só reparei nessa quando eu já estava colando o bico de pato. Então passei cola, isso aqui não danifica o laço, até porque eu derreti a mesma cola. centralizo o bico de pato ao meio. Eu quero essa pontinha aparecendo desse lado e do outro lado também. Pressiono. Se você quiser dar apenas uma voltinha, você dá só uma voltinha e finaliza. Não é meu caso, eu não gosto de fazer acabamento somente com a voltinha. Com essa fita até dá para fazer, mas eu gosto de dar as duas voltinhas. Gasta um pouquinho mais de fita? Gasta, ou dobro. Mas eu prefiro fazer dessa forma, acho muito mais seguro e mais bonitinho também. E agora eu vou dar a segunda voltinha para ficar bem arrumadinha. corto. Essa é a pontinha. Agora, vou ter um problema aqui que vai ser a posição para vocês verem, né? Ai gente, vou tentar fazer aqui. Eu faço assim, mas na mesa trabalhando. Olha, a mão até escorrega, né? Na hora de gravar é diferente. Abro e finalizo aqui dentro. Segundo um pouquinho. Aí você limpa o acabamento, deixei ele bem bonitinho, como eu já mostrei em vários outros vídeos. Não preciso fazer isso em todos os vídeos, porque eu finalizo essa parte fazendo várias de uma só vez. Agora, a hora de dar mais uma arrumadinha, certo? E como eu sempre falo, faz uma etapa, arruma um pouquinho. Faz outra, arruma mais outro pouquinho. E aí eu falo. Tem gente que pergunta se eu engomo meus laços. Não, eu não engomo. Só alguns modelos específicos, mas na verdade eu não mostrei para vocês aqui. Laço engomado, né? Vou deixar arrumadinho assim. Vou deixar arrumadinho assim. E o lacinho está pronto. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo com mais laços.